E o novo comandante da Águia de Ceramirim, Laurence Borba, falou aí desse primeiro adversário no Campeonato Estadual. A partida contra o Alecrim acontece no dia 11 de janeiro. O Alecrim é um clube centenário, muito tradicional. Lamentavelmente ficou alguns anos fora do cenário da principal divisão, mas está de volta. Tem um torcedor apaixonado, certamente vai se mobilizar para fazer uma boa competição. Será um grande adversário, uma estreia muito difícil, mas nós também já nos preparamos. O Globo vem de alguns anos de bons resultados. É uma equipe que se consolidou aqui no estado como uma equipe forte, competitiva nesses últimos oito anos. Eu espero que a gente faça uma grande estreia, um grande jogo, respeitando demais o Alecrim, que é uma equipe extremamente tradicional da cidade, mas que a gente possa no final ter um bom resultado.